Recentemente eu fiz vários vídeos aqui no canal reagindo a alguns anúncios de PC Gamers usados nas plataformas de venda digital E eu vi tanta coisa bizarra, tanta informação errada, tanta coisa que não ajuda a vender o produto Que o que eu fiz? Eu resolvi pegar um PC Gamer meu, usado, antigo, que estava aí parado em casa, comprei lá em 2011 E eu vou anunciar ele no Mercado Livre para vender E durante esse vídeo eu vou dar várias dicas para você exatamente que está pensando em colocar o seu anúncio, vender o seu PC Gamer Nessas plataformas digitais, o que é realmente relevante de se colocar, quais informações, o que você não deve fazer Então esse vídeo é completo, eu vou mostrar de passo a passo até o momento em que eu for criar um anúncio Exatamente para você usar como base na hora de criar o seu anúncio do seu PC Gamer Não importa, isso aqui é um PC Gamer simples, não tem nem RGB, tem até entrada de DVD, na época era muito comum Mas não importa se é um PC Gamer de entrada, se é um PC Gamer atual As informações já são válidas, porque tudo se trata de um PC Gamer E eu vou mostrar para vocês exatamente o que você deve ou não fazer na hora de anunciar o PC Gamer Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ligar ele aqui no meu setup Porque eu quero te mostrar o que você precisa saber em relação à configuração do computador que você está anunciando Então eu vou te mostrar como descobrir isso da forma mais precisa possível Então, bora lá! Então qual que é a primeira coisa que você vai ter que fazer na hora de anunciar o seu PC Gamer? Você vai ter que saber exatamente qual é toda a especificação técnica dele Então o que eu fiz? Eu montei ele aqui no meu setup, conectei os cabos Estou aqui na área de trabalho E antes, a primeira dica que eu já posso dar é Formate o seu computador caso você tenha conhecimento de formatar o computador Exatamente para que ele não tenha nenhum tipo de informação sua, né? Se você não souber como formatar ou não conhecer alguém que saiba formatar o computador Pelo menos, tire todos os arquivos, coloque uma pastinha, você está vendo aqui, ó Eu coloquei uma pastinha aqui chamada arquivos Que eram todos os arquivos pessoais que eu tinha nesse computador Eu coloquei nessa pastinha Porque depois eu posso vir com o pendrive ou mesmo com o HD externo E passar para o meu outro computador Ou subir na nuvem E depois apagar em definitivo os arquivos desse computador E também apagar da lixeira, tá? Para ter certeza que nenhum arquivo meu vai para a nova pessoa que for utilizar esse computador E também tirar as senhas, tá? Normalmente você pode entrar lá no seu navegador Tem lá as senhas Você tira elas, tá? Coloca para esquecer todas Apagar todas as senhas Desvincula todas as contas Exatamente para depois você não ter nenhum tipo de problema Tendo que mudar a senha do que você já estava utilizando, tá bom? Se o seu Windows tiver perfis de usuários Também apague os perfis de usuários Exatamente para que nenhuma informação sua esteja lá Então aqui foi só uma dica extra, tá? Mas, beleza Estou aqui no Windows O que eu devo fazer? Eu não tenho conhecimento algum de informática Não tenho conhecimento algum das peças Só quero vender o meu computador Então o que eu recomendo? Eu recomendo que você baixe esse programinha chamado CPU-Z Por que o CPU-Z? Porque ele vai mostrar para a gente todas as informações técnicas Que são realmente relevantes na hora de anunciar um PC Gamer Então eu já baixei, já instalei Vou deixar o link na descrição do site oficial Você pode baixar sem medo Vou abrir aqui o CPU-Z É um programa super simples, tá? E você vai precisar anotar algumas informações E eu vou mostrar para vocês quais são elas Beleza Aqui está o CPU-Z aberto Veja que ele tem várias abas diferentes E nós não vamos precisar de todas as abas Apenas algumas informações Então, nessa primeira aba O que você precisa saber? Qual que é o modelo do processador? Então aqui ele já está falando Intel Core i3-2100 Então essa é a informação que é válida Então essa é a informação que é válida O Intel Core, que é a marca, é um processador da Intel O modelo i3, que é o modelo de entrada Da geração 2100, ou seja, o Intel de segunda geração Para a pessoa que for comprar, isso vai ser uma informação muito importante Exatamente porque ele vai saber exatamente qual que é a geração do processador E qual que é o nível de poder que esse computador vai ter Por essas informações Então, o que é interessante você pegar dessas informações? Intel Core i3-2100 Caso você queira colocar essa informação do soquete Que é 1155LGA Você pode colocar também, não é obrigatório Isso aqui é mais referente ao tipo de encaixe da placa-mãe Às vezes a pessoa tem um sistema de respiramento a ar Ou a líquido E está pensando em comprar esse computador Para ele saber se ele vai ter compatibilidade ou não Com o sistema que ele já tem Essa informação é interessante Mas também não é obrigatória O que mais que a gente precisa saber? Na segunda guia aqui, chamada Mainboard As informações que nós vamos precisar ter É essa aqui A marca e o modelo da placa-mãe Então, aqui já está falando que a marca é a ASUS, da placa-mãe E o modelo é o P8H61MLX Então, essas duas informações eu também vou anotar Para colocar lá no meu anúncio Independente da plataforma que seja Então, essas duas informações são muito importantes Anote Claro, dependendo da placa-mãe que você está utilizando Do processador Esses nomes vão estar diferentes Exatamente, você pega esses nomes e anota Exatamente para colocar a informação correta no anúncio Terceira coisa que é interessante Aqui na guia de memória Memória é exatamente a memória RAM que tem no computador Aqui está falando Tipo DDR3 Tamanho 4GB e canal single Então, essas três informações você vai colocar no seu anúncio Ou seja, 4GB de memória RAM DDR3 em single channel Você pode colocar exatamente desta forma E aqui embaixo, na DRAM Frequency Está vendo que tem uma informação aqui chamada 665.1 MHz Essa informação você vai dobrar ela Ou seja, você não vai colocar 665 Você vai pegar e isso vai colocar o dobro Que nesse caso seria a frequência base das memórias RAM DDR3 1333 MHz Então, você vai pegar essa informação que está aparecendo aí no CPU-Z do seu computador E vai dobrar, tá? Qual que é a próxima coisa interessante? Aqui, SPD, não precisa colocar nada Em Graphics, aí sim é interessante Porque esse meu computador, ele tem uma placa de vídeo Uma placa de vídeo simples Mas tem uma placa de vídeo E essa placa de vídeo, ela é muito interessante Para a pessoa que for comprar E provavelmente vai ser um fator determinante para ele fechar a compra Então, e aqui já mostra as informações da placa de vídeo Ela é uma NVIDIA GeForce GT220 Que mais que eu preciso colocar de informação? Aqui, em relação à memória Tamanho, 1 GB Pronto, essa é a informação relevante O modelo da placa de vídeo A marca, o modelo, né? Marca NVIDIA Modelo GT220 E a memória com tamanho 1 GB Nas outras guias não vão ter nenhum tipo de informação realmente relevante Então você pode fechar o CPU-Z A última coisa que você vai precisar ver É aqui, em relação ao armazenamento interno da sua máquina Então eu vou aqui, abrir a pasta A pasta dos arquivos pessoais que eu tinha colocado Vou aqui em computador E aqui vai aparecer o disco rígido, né? Que no caso, eu estou utilizando um HD Esse meu HD, ele tem 500 GB de espaço Só que aqui no Windows não vai mostrar 500 Vai mostrar apenas 465 Se for 1 TB, vai aparecer uma quantidade menor também 900 e poucos GB Então nunca vai ser o tamanho máximo Então, como você pode ter certeza da quantidade de GB que é do seu HD? Você clica no botão direito Vem aqui em propriedades E aqui você está vendo Que ele já vai aparecer capacidade 500 Ou seja, é um HD de 500 GB E essa informação você também vai colocar no anúncio HD, se for um HD Ou SSD, se for um SSD, tá bom? E aqui a capacidade máxima Nunca coloca essa capacidade Que é a capacidade que você de fato utiliza Sempre coloca a capacidade que é vendida Que é 500 GB, tá bom? Então, no computador Essas são as informações relevantes Então, depois que você anotou todas as informações E livrou os seus arquivos pessoais Fez backup ou apagou, formatou, não sei Agora sim, a gente pode desligar esse computador E tirar as fotos dele Que é a segunda coisa a ser feita Tá bom? Então, vamos lá Agora que você já sabe todos os detalhes técnicos do computador Agora está na hora de mexer no visual dele Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o computador Vou limpar ele por dentro e por fora também Tirar qualquer pó Tirar qualquer sujeira que pode ter aqui dentro Até porque o computador ficou parado muito tempo Se você está utilizando o computador diariamente As próprias ventoinhas vão acabar puxando bastante sujeira Então, é interessante sim Antes de anunciar, antes de tirar as fotos Você abrir ele Dá uma limpeza Porque é muito chato você abrir um anúncio Que está querendo comprar um determinado computador Ele está muito sujo Acaba tirando muito da credibilidade E é um dos pontos que eu mais pego no pé Nos vídeos onde eu faço análises dos computadores exatamente Porque o pessoal não cuida da parte da apresentação A parte de mostrar o computador de fato Como que o comprador vai receber Então, o que eu separei? Eu separei algumas ferramentas básicas Primeiro, duas chaves Exatamente para que eu consiga abrir a lateral do computador É um gabinete mais antiguinho Então eu vou precisar da chave Se precisar desmontar alguma coisa, alguma peça Eu vou desmontar também para limpar Para você que não tem experiência com o computador Não precisa fazer nada muito técnico Apenas abra a lateral Bata um ar Peguei também aqui uma espátula Para tirar a poeira E eu tenho uma bombinha de ar Exatamente para poder expulsar qualquer tipo de pó De forma mais fácil aqui de dentro Então a partir do momento em que eu abrir ele e limpar Aí sim eu já vou poder tirar as fotos E eu vou mostrar para vocês Quais são os pontos que realmente valem a pena tirar a foto Uma coisa que eu vejo muito que a galera faz de errado É tirar fotos de partes que não agregam valor ao computador Ou até mesmo tirar fotos repetidas Tira fotos fora de foco Então eu vou dar algumas dicas para vocês Exatamente para você conseguir fazer uma apresentação Da forma melhor possível Do produto que vocês vão querer vender Tá bom? Então agora, bora abrir o computador e fazer uma limpeza Bem, como vocês viram A única coisa que eu fiz foi tirar a tampa lateral aqui do computador Utilizando a chave E aqui eu já tenho acesso a todo o interior do computador Então vamos ver como que ele está de estado de uso Dá para perceber que ele está com alguma poeira Principalmente aqui na parte do cooler Mas o estado não é grave Na verdade, dá para ver que o computador está bem cuidado Nessa questão de limpeza Entretanto, os cabos estão muito bagunçados Principalmente os cabos aqui que vêm diretamente da fonte E do gabinete Eles estão bastante bagunçados E aí fica a seu critério O que você pode fazer aqui? Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento em computador Você pode remanejar algum desses cabos Passar ele de uma forma que fique um pouquinho mais organizado Apesar que esse gabinete não permite muito tipo de customização Ou simplesmente você pega e limpa Tira esse pó Para identificar o mais apresentável possível o computador E aqui tem alguns pontos que colaboram com as informações que a gente puxou Então, por exemplo, ali Está vendo? A memória single channel Ou seja, é um pente de memória apenas que tem aqui dentro Não tem dois Aqui é a plaquinha de vídeo Esse aqui é o cooler do processador Embaixo, obviamente, tem o processador E toda essa parte marrom aqui faz parte da placa mãe Aqui temos o HD, aquele HD de 500 GB que a gente mostrou Tem o leitor de CD e DVD aqui em cima E aqui em cima é a fonte A fonte é muito importante porque Ela não aparece e não vai aparecer mesmo naquelas informações que a gente puxa do computador Então, é nesse momento que você vai puxar as informações da fonte Então, aqui a gente já consegue ver Se você quiser colocar a fonte No caso, essa aqui é uma fonte Coletec Eu conheço essa marca Mas coloca as informações que estão aparecendo aqui Então, fonte modelo GPB 500 S Pronto Aqui a gente já sabe qual é a especificação técnica da fonte E você coloca também no anúncio Junto com as informações do computador Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar um paninho Vou passar ali a escovinha, bater a bombinha de ar Pra tirar parte desse pó E depois disso eu vou tirar as fotos, tá bom? Bom, fiz a limpeza básica aqui no computador Não é necessário fazer uma limpeza muito profunda nesse caso Exatamente porque o PC estava bastante limpo Eu deixei ele acomodado, guardado em um local Que juntou pouca poeira Mas, claro, se você estiver utilizando esse PC no dia a dia É comum que ele fique com muito pó Principalmente nas partes onde tem ventoinha Então, aqui no cooler Aqui na fonte Na placa de vídeo também Eu poderia tirar a placa de vídeo exatamente pra fazer a limpeza nela Mas aqui o intuito desse vídeo É mostrar exatamente pra uma pessoa Que não conhece, não mancha quase nada de computador Que consegue limpar de uma forma muito tranquila Não precisa ficar desconectando as coisas Ou conectando novamente Basta uma limpeza muito Básica, assim Já fica apresentável, tá? É claro Sempre vai sobrar um pó Ou outro Se a gente não tirar as peças Mas nesse ponto aqui Já está perfeitamente apresentável Pra mostrar Pra anunciar o produto Um detalhe que eu tenho que falar É pra tomar cuidado na hora de for limpar Principalmente a placa mãe, né? Que é essa parte marrom aqui dentro Porque a placa mãe Se você não tiver cuidado E se você for utilizar um objeto que é rígido Você pode acabar danificando algum tipo de peça Principalmente em computadores mais antigos Que já pode ter um tempo de uso ali A parte já pode estar um pouquinho mais fragilizada Então é sempre tomar muito cuidado na hora de for passar Procurar um pincel assim De pontas bem macias pra passar É interessante Exatamente pra você correr o mínimo de risco possível Na hora de for limpar o computador Isso eu estou mexendo aqui dentro É interessante também A gente depois passar um paninho Passar Pegar aqui na parte da tampa Pela parte da frente também Pela parte da traseira Passar um paninho Pra também tirar qualquer tipo de pó Que eu possa ter, tá bom? Agora vamos tirar as fotos Ó, uma outra parte que é interessante Você precisa tomar atenção na hora de limpar São as conexões traseiras Você pode ver Que aqui dentro Fica juntando também um pouquinho de pó Então pega a bombinha de ar E é só pra aqui dentro Aqui na parte da fonte também Acaba juntando bastante poeira Então, se você tiver uma bombinha de ar Ajuda muito Ou então Passa a espátula aqui No caso A escovinha, né? Pra tirar o pó que tá aqui dentro Então assim Isso aqui é uma coisa Que você vai perder alguns poucos minutos Mas que vai agregar muito Na hora de você apresentar o produto No seu anúncio Agora vamos partir pras fotos Eu vou mostrar pra vocês Quais são as partes Que realmente necessitam Serem mostradas Na hora de colocar as fotos no anúncio Bom, agora que a gente limpou o computador Tanto por dentro Quanto por fora Agora tá na hora de tirar as fotos Aqui já tá anoitecendo Já tá ficando bem escuro Então eu liguei os LEDs Mas o que eu recomendo Que você tire as fotos do seu produto De dia Exatamente em um local iluminado Traz, leva pra garagem Ou pra fora de casa Ou pelo menos Abra a janela Liga a luz Exatamente pra que você tenha O máximo de luz Pra poder tirar as fotos Do seu produto Então quais são os ângulos Que eu recomendo Que você tire a foto Do seu computador Então Assim Na diagonal É interessante que mostra A lateral do PC Principalmente se ele tiver A lateral de vidro Ou de acrílico Exatamente pra conseguir ver A parte frontal E a parte de dentro Do computador Uma foto totalmente de frente E próxima Aqui do painel frontal Exatamente pra pessoa Conseguir ver Todas as conexões Todas as opções De entrada Aqui no painel frontal A parte lateral Onde ficam os vidros Não há necessidade A não ser que o seu gabinete Tenha algum tipo de Detalhe aqui do lado Então por exemplo O meu gabinete Ele tem O meu gabinete pessoal Ele tem A lateral feita de vidro Também desse lado Então É interessante que eu mostre Esse lado Na hora que eu for tirar a foto Mas no seu caso Se não tiver nenhum detalhe especial Não há necessidade Na parte do painel traseiro É importante você tirar também Uma foto próxima aqui Enquadrando perfeitamente Toda a parte traseira Aqui do gabinete Exatamente pra que o pessoal Consiga ver Todas as conexões E se tiver ventoinha Se tiver fonte de alimentação As condições do parafuso Tudo isso É interessante tirar uma foto Bem próxima daqui Um outro detalhe Que é interessante É você tirar a foto Com o gabinete aberto Eu também vou abrir A lateral E vou tirar as fotos com ele Mas pra tirar as fotos O que acontece Eu estou gravando Eu poderia utilizar a câmera Mas eu vou tirar as fotos Utilizando o meu celular E as fotos que você vai ver No anúncio E também no vídeo Vão ser as fotos Que eu tirei com o meu celular Pra mostrar que não precisa De um equipamento caro Ou de um equipamento profissional Pra tirar essas fotos Com o seu celular mesmo Você já consegue tirar Contanto que você tenha Uma luz adequada Seja através de softbox Que é o que eu estou utilizando Ou até mesmo É em um dia iluminado Que não é o meu caso Por isso que eu tive que recorrer Ao softbox Tá bom Então eu vou tirar exatamente As mesmas fotos Que eu falei pra vocês Com o meu celular E você vai ver o resultado agora Mas um detalhe Se o seu gabinete tiver Ou pela parte de fora Ou pela parte de dentro Qualquer tipo de avaria Uma amassada Uma parte quebrada Enfim Alguma coisa Tire a foto E deixe muito bem exposto isso Ou na descrição do anúncio Ou até mesmo Em uma foto própria Por quê? Assim você vai evitar A dor de cabeça Porque é muito ruim Você comprar um produto E ele chegar com um defeito Que você não estava esperando E aí você vai acabar Sobrando o quê? Vai acabar sobrando dor de cabeça Pra você Que vai ter que resolver Com o comprador Ah não Mas isso foi causado Há muito tempo Não danifique nada Não prejudique nada O uso Enfim Então evita isso Tira a foto E mostra o detalhe Tá bom? Agora vamos tirar as fotos Então beleza Agora aqui dentro do computador O que é importante mostrar É importante que você tire uma foto Muito bem focada Do conjunto inteiro Da placa-mãe Exatamente porque Com essa foto lateral Inteira A pessoa já vai conseguir Ter noção perfeita De todos os componentes Que tem aqui dentro Então pronto Tirei a foto Não organizei nenhum tipo de cabo Exatamente porque O intuito desse tutorial É mostrar uma coisa Mais prática mesmo Mas uma outra foto Que é interessante De a gente focar É na parte da fonte Porque a fonte Como eu falei pra vocês Ela não aparece ali Nos sistemas do próprio Windows Então é importante Que a gente tire uma foto Bem focalizada da fonte Porque aqui vai ter Todas as informações Que a pessoa vai se interessar Na hora de comprar Que as vezes Pode não ficar muito bem Explícita na foto geral E uma outra dica aqui Sempre verifique Se a foto que você tirou Tá focada Uma coisa que eu vejo muito É a galera Pega a foto Pega o celular Ou a câmera De qualquer forma Tira uma foto Toda borrada Embaçada Sem foco Tremida E posta aquele negócio Se é pra postar uma foto dessa É melhor não postar nenhuma foto Porque isso Vai tirar o crédito Do seu anúncio Então Tire a foto Olha a foto que você tirou Ela tá boa Ela tá focada Tá tremida Se tiver tremida Ou desfocada Tira outra foto Não vai cair a mão Não vai acabar com o celular Vai só valorizar O seu próprio anúncio Tá Então Faça isso Tire uma segunda foto E agregue Ao seu produto Se você quiser Gravar um vídeo Pega Grava um vídeo Mostrando aqui os detalhes Mostrando lá embaixo do HD A placa de vídeo Mostra os detalhes Isso aí é opcional seu Se você tiver um pouquinho Mais de conhecimento Do que você tá mostrando No computador Mas em geral Como é um computador básico Não tem nenhuma peça Muito extraordinária E na foto geral Já dá pra ver Todas as peças internas Isso aqui Já me supre Tá bom Agora é fechar Upar essas fotos Lá pro computador E fazer o anúncio No Mercado Livre Então bora lá Agora que você já deu O que ele trata No computador Já tirou as fotos Agora nós vamos Para o site Do Mercado Livre E vamos fazer o anúncio Eu não vou procurar Fazer nada muito complicado Tá bom Eu vou ser bem objetivo Só com as informações Que o próprio Mercado Livre Fora me passando Ali pra eu ir preenchendo Tá Não vou procurar A palavra chave Nada muito complexo Tá bom Pra qualquer pessoa Conseguir fazer o anúncio Então Vamos entrar aqui Aliás Gabriel Bink no YouTube Se você não se inscreveu Se inscreva Aproveite Viu Clica aqui ó Mercado Livre Já tá aberto Vou aqui na guia Vender Ótimo Agora a gente precisa Especificar o que Que a gente tá vendendo Nós estamos vendendo o que? Um produto Que no caso É um PC Gamer Vamos identificar O seu produto Agora eu preciso Colocar em qual categoria Que esse meu PC Gamer está No caso do Mercado Livre Eu posso até digitar PC Gamer Só que ele vai puxar Como computadores de mesa Já que já puxou Computadores de mesa Então Porque existem computadores de mesa Existem computadores portáteis Que seriam os notebooks Então Como é um PC de mesa Então Computadores de mesa Essa é a categoria Tá Continua Beleza Agora a gente vai começar A preencher as informações Então a primeira informação Que a gente tem que preencher É a marca Que é obrigatório Então qual seria a marca Desse computador Bom Como esse computador Ele foi montado Ele não tem uma marca específica Por exemplo O computador feito O computador pronto Da Dell Da HP Por exemplo Como não é Nesses casos Então ele não tem marca Ele não tem uma marca específica Tem a marca das peças Que vão dentro dele O processador é de uma marca A placa de vídeo é de outra Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar aqui Como genérico Se o computador que você está querendo vender Foi daquelas marcas Que vende com o PC já pronto Por exemplo A própria Dell HP De novo Que já monta aquele PC Customizado Aí sim você coloca A marca do seu computador aqui Nesse caso Como foi o computador montado Eu ponho como genérico Modelo Não tem Porque não foi montado Processador Obrigatório Agora sim A gente vai colocar o processador Lembra Que você verificou lá no computador Qualquer o processador Nesse caso É o Intel Core I3 E eu vou colocar A numeração No caso 2100 Exatamente porque é Referente a geração Não é obrigatório colocar isso Mas No caso a numeração Mas eu gosto de colocar Para ficar sempre o máximo explicado Disco rígido É basicamente o armazenamento No nosso caso Aquele computador Ele tem 500 GB De HD Então eu vou colocar 500 GB E vou continuar Qual a condição do seu produto É um produto novo Usado Ou recondicionado No meu caso Aquele computador Ele é usado Exatamente porque eu comprei ele novo E usei por muitos anos Se for O que é um produto recondicionado Por exemplo Eu vejo um anúncio De um computador usado No mercado livre E eu compro esse computador E quando eu compro esse computador Eu vou fazer algum tipo De atualização dele Vou trocar a memória Vou trocar o armazenamento Vou fazer algum tipo de mudança no gabinete Estética Fazer um custom Assim no gabinete Isso é um computador recondicionado Que foi comprado Já usado E que foi modificado Alguma peça Ou alguma característica dele Para ser vendido Então esse seria um computador Recondicionado Então não é o caso Só estou explicando Aqui tem um Interrogação também Se você quiser ler Para ver mais detalhes Mas no meu caso Ele é usado Agora sim Preencha o título do anúncio Essa é uma parte muito importante E muita gente Comete o erro aqui A gente precisa ser específico E objetivo Do que a gente está vendendo O que a gente está vendendo? É um PC Gamer E eu vou colocar As especificações Mais importantes Do meu computador No anúncio Que é o que? Intel Core I3 2100 Já falo A marca do processador A linha Que é uma linha de entrada E também já falo A geração Vou dar um espacinho GT 220 Que é a minha placa de vídeo Naquele computador 4 Giga RAM Vou até inverter Aliás Eu vou colocar o contrário 500 Giga HD E mais um espacinho 4 Giga RAM Por que? Aqui eu já faço Todas as informações Importantes Para a pessoa que está Querendo comprar Eu evito Cliques Desnecessários Claro É interessante ter um anúncio Sendo muito visitado Mas na diante A pessoa que Entrar no seu anúncio E simplesmente Não ser o que ela quer Entendeu? Ou eu entrar naqueles pontos Que eu sempre mostro Aqui nos vídeos De uma pessoa Que não apresenta Os As erradas configurações Do computador Ou é porque está escondendo Ou é porque não sabe O que está falando A partir do momento Que você já apresenta Isso aqui Isso mostra a credibilidade De que você sabe Exatamente o que você está vendendo Por isso que eu vou colocar PC Gamer Intel Core i3 GT220 500 GB de HD 4 GB de RAM Show As outras informações Serão complementares A isso Mas o que é realmente importante É isso aqui E sempre você tem que estar Ao limite de caracteres Tá Preencha as informações Do seu produto Agora sim É onde nós vamos Anexar as fotos Que a gente tirou E colocar A quantos computadores A gente está vendendo Que no caso É apenas uma unidade Então Eu não descarreguei ainda As fotos Vou descarregar agora E vou adicionar elas Aqui no anúncio Beleza Já terminei aqui De descarregar as fotos Do meu celular Para o computador Agora Está na hora de importar Aqui dentro da pasta Aqui do anúncio Do Mercado Livre Vou clicar aqui Aqui estão as fotos Que eu tirei no anúncio Tá Vou selecionar as cinco E já vou Adicionar aqui Repare Que ele vai pedir uma foto Como sendo a principal Eu recomendo Sempre recomendo Que a foto principal Seja a foto Que mostra o computador Inteiro Tá Então Se no caso Você viu que a ordem Estava ao contrário Se aparecer por exemplo A foto da fonte Primeiro Sempre pegue a foto Do computador E coloque ela Como sendo a primeira Tá bom E depois você vai Ajeitando pela ordem De prioridade Então qual seria Na minha opinião As prioridades aqui Primeiro a foto Do PC inteiro Depois a foto Do PC Do lado de dentro Depois da fonte Depois da fonte Da parte traseira E depois da parte frontal Na minha opinião Essa seria a ordem Mais lógica Do que é mais importante Para o que é menos importante Tá Vou confirmar Agora preenche a ficha técnica Do produto Então vamos lá Agora é a hora De descrever o produto inteiro O modelo não tem Processador obrigatório Intel Core i3-2100 Show de bola Disco rígido 500GB Show de bola RAM 4 E aqui já fala Gigas Então ótimo Então são 4GB Sistema operativo Sistema operacional No caso é o Windows 7 Você vai colocar aí Qual é o sistema Que está utilizando No seu PC Também da tela Não tem tela Então não marco Confirmo Vamos para a próxima Agora que nem o próprio Mercado Livre Está faltando Falta pouco para anunciar Agora você precisa colocar As suas informações pessoais De endereço Telefone Nome Enfim CPF E agora sim A gente vai partir Para a última etapa Da Do anúncio Da criação desse anúncio Então Deixa eu preencher aqui Beleza Já coloquei meus dados Qual é o preço Que preço que eu vou cobrar Esse computador E agora a gente entra Num ponto muito Muito complicado Por que Qual é o preço Que eu devo cobrar No meu PC Gamer Esse vai ser um tema Para um próximo vídeo Porque é um tema Que demanda muito tempo Exatamente Porque a gente tem que avaliar Muitas coisas Mas eu vou fazer um breve Resumo aqui Para vocês Basicamente Você tem que analisar Várias coisas Uma delas é Quando que esse produto Foi lançado de fato Então Quando foi lançado O Intel de segunda geração A GT 220 Então a gente tem que avaliar A idade do seu produto A idade do seu computador gamer A segunda coisa A gente tem que avaliar É o estado de conservação Não só na parte física Mas na parte operacional Esse processador Que já é antigo Ele está entregando Próximo Ao seu máximo de desempenho Que ele tinha Quando eu comprei Ou será que ele perdeu Muito desempenho Porque aí a gente tem que estar Fazer um bom balanço Entre a idade do produto Com o que ele está entregando Mas também levando em consideração O estado de conservação física Da peça Isso é muito importante Não adianta eu querer cobrar Por exemplo Digamos que o meu gabinete Tivesse todo quebrado Assim Realmente Em um estado bem complicado Não tinha como eu cobrar Próximo a um valor De um gabinete novo Porque além de ser modelo antigo O modelo que está antigo Está destroçado Então tem que cobrar Abaixo do que os modelos antigos Estão cobrando E aí eu entro no terceiro ponto A gente tem que analisar No mercado Configurações parecidas com essa Preferencialmente No próprio mercado livre Ou na própria plataforma Que você está anunciando Configurações parecidas com essas E ver quanto Que o pessoal está cobrando Você acabou de ver O estado de conservação Do seu produto Você abriu ele Limpou Tirou as fotos Agora você precisa se comparar Com os outros Que tem no mercado livre Você vai lá pesquisar PC Gamer Intel i3 2100 GT 220 4GB de RAM Veja os anúncios que tem Veja em outras plataformas Veja as fotos Veja a descrição E aí você consegue Tirar um parâmetro Olha O meu PC Está muito mais conservado Do que esses Ou então Não Meu PC Em comparação aos outros Já não está Aquelas coisas Então Talvez o pessoal Não vai se interessar Tão rápido Então eu preciso Ter um feedback Do mercado Como que está o mercado Para quem já conhece Um pouquinho mais do ramo Eu recomendo Que você faça Comparativo Inclusive com peças novas Esse computador Nos dias atuais Qual seria um setup Que entregaria O mesmo desempenho E aí você faz os comparativos Vê os testes E benchmark No YouTube E você compara Com algum kit novo Que entregue um desempenho Parecido Porque você consegue Porque a pessoa Que está comprando Ela vai analisar isso Vale a pena pagar X Em um computador Antigo Que não tem garantia Que não tem Que o estado de uso Já está desgastado Que já não está entregando 100% da performance Que já é obsoleto Para os dias atuais Um PC desse Quanto é obsoleto Claro que tem o seu uso É óbvio Mas é obsoleto A gente sabe Que a tecnologia Vai passando E daqui a 3, 4 anos O processador Que eu troquei Semana passada Já vai ser obsoleto Então Isso é natural Da tecnologia Então a pessoa Que for comprar Ela vai analisar isso Vale a pena Eu pegar esse PC Antigo Ou vale a pena Eu comprar um PC novo Que tem o mesmo desempenho Só que eu tenho Nota fiscal Garantia Eu tenho As tecnologias Mais recentes Então para você Que já conhece Um pouquinho mais Que já entende Um pouquinho mais De computação Veja comparativos De desempenho Desse computador Com peças atuais Exatamente para você ver Onde que esse PC Consegue se encaixar Já para você Que não tem experiência Use como parâmetro Os próprios anúncios De uma configuração Parecida com a sua Que aí você vai saber Se você deve cobrar Um pouquinho a mais Ou um pouquinho a menos E aí já fica mais uma dica Sempre coloque um pouquinho A mais o valor Então por exemplo Esse meu anúncio Eu vou colocar o valor De mil reais Blink Mil reais Nesse PC É um valor justo? Vou ser bem sincero Para você Eu não sei Porque eu não fiz Nenhum tipo de pesquisa Dessa configuração Antes de fazer esse vídeo Eu não pesquisei Se tem outros kits Com a mesma configuração Sendo anunciada no Mercado Livre Eu não pesquisei Nos dias atuais Qual seria o kit novo Que tem o mesmo desempenho Desse meu PC Eu não fiz esse comparativo Porque eu de fato Não vou vender Esse computador Estou só fazendo um vídeo Aqui para vocês Mas digamos que Um exemplo Que o valor justo Para esse meu computador Seja mil reais Tudo bem Eu vou colocar Um pouquinho a mais Por quê? Vou colocar mil e cem Porque é normal Que Marketplaces Onde o pessoal Começa a negociar valores Que o comprador Vai dar aquela chorada Vai pedir para baixar Um pouquinho o valor Às vezes tem o frete Ele pede para Abater o valor do frete E tal E aí você Você quer receber mil reais É o valor que eu achei injusto Para esse meu computador Mil reais Então eu vou colocar mil e cem Porque se a pessoa Paga mil e cem Show de bola Estou no lucro Se a pessoa chorar Eu consigo abaixar o valor Até mil reais E eu não vou sair no prejuízo Entendeu? Então é essa A malandragem Se eu posso Se chamar de malandragem Que você deve fazer Aqui no anúncio Então mil e cem Continuar Aqui se você quiser Agora aqui Uma característica Do mercado livre Se eu quiser impulsionar Esse anúncio Eu pago Ou se eu quiser Deixar ele gratuito Lá por 60 dias Ele fica lá Na minha opinião A única coisa Que vale a pena Para você pagar Um premium desse Seria um valor Mais alto Ou então um produto Que você sabe Que vai vender rápido Um computador desse Mesmo que eu pague Provavelmente ele vai ficar Um tempinho aí Para ser vendido A não ser que eu coloque O valor muito abaixo Do mercado Então na minha opinião Grátis Até porque eu não estou Com pressa nenhuma Vou colocar grátis aqui Confirmo Método de envio Envio pelo mercado De envios Então eu não tenho Transportadora própria Então é isso mesmo Olha que interessante Eu estou preenchendo Aqui as informações De endereço De frete Se eu vou oferecer Garantia ou não Isso aí é uma peculiaridade De cada pessoa E é só que aqui Ele me pediu Como um opcional Caso eu queira Adicionar uma descrição E adicionar um vídeo E aí que está aquele ponto Lembra que quando a gente Estava tirando as fotos Eu falei que se você Quiser gravar um vídeo É um extra bacana Então se você gravou um vídeo Está aqui na hora de colocar Você pode colocar o link Do próprio canal do YouTube Mostrando Olha pessoal Esse aqui é o meu computador Configuração tal Olha as peças Mostra em detalhes Se você fez isso Essa é a hora de adicionar Acaba sendo um diferencial Porque vai literalmente Diferenciar o seu anúncio Dos outros Que o pessoal vai ver Que você está realmente Querendo mostrar o produto Que você tem confiança Naquele produto Que você está mostrando Que você não está querendo Esconder alguma coisa Tá E agora a descrição A parte da descrição Ela é muito importante Por que? Lembra que eu falei Para você anotar Todas aquelas informações Do computador Quando você abriu É nessa hora Que a gente vai adicionar elas Então Eu vou colocar PC Gamer Configuração Isso aqui é uma sugestão De como que você deve Colocar a descrição Do seu anúncio É claro Que dependendo Da característica De cada computador E das peças Que tiver Você pode ter Aquelas pequenas variações As vezes Você fez um benchmark Você que já entende Um pouquinho mais Você fez um benchmark Em alguns jogos E você quer colocar Qual foi a taxa de quadros Que você conseguiu Nesses jogos Ah League of Legends 100 FPS CSGO 60 FPS Por exemplo É uma informação válida A única coisa que eu recomendo É que você realmente teste É o seu kit Não um kit parecido Vendo um vídeo pela internet Porque vai ter uma variação Muito grande Entre um kit E outro Mesmo que as peças Sejam parecidas Principalmente em peças Tão antigas quanto essas Tá bom Eu vou colocar O básico Que é o que eu mais procuro Quando eu estou olhando Um anúncio no Mercado Livre Ou em qualquer marketplace E é exatamente Onde eu vejo Que a maioria das pessoas Cometem erros Configuração Processador Intel Core I3 2100 Show Placa Mãe Então vamos lá Placa mãe Asus Que é a marca da placa mãe E o modelo dela P 8 H61 Traço MLX Ótimo Essa informação Que é realmente importante Da placa mãe Não precisa colocar mais do que isso Tá bom Próxima coisa Que é Em relação a placa de vídeo Então Placa De Vídeo NVIDIA GT 220 Que é a marca E o modelo E a quantidade de memórias 1 GB RAM Vou colocar Memória RAM Quanto que é a memória RAM? 4 GB DDR3 1333 MHz Lembra Todas as informações Que eu pedi pra você anotar Naquela hora Uma informação que a gente não tinha Quando a gente olhou o computador Era o que? Era o modelo da fonte Agora A gente tem Porque a gente tirou a foto E é exatamente isso Que eu vou adicionar agora Fonte de alimentação GPB500S Vou colocar só isso Exatamente Porque é uma fonte genérica Muito antiga Eu prefiro nem colocar muita informação Prefiro ser bem objetivo mesmo Então beleza PC Gamer Coloquei a configuração Que a pessoa quer saber E aí Se eu quiser falar alguma coisa Contar alguma história Desse computador Vou colocar Por que eu coloquei essa informação? Exatamente pra pessoa saber Quando que esse computador Foi adquirido Não foi Com um computador Que eu já comprei usado Eu comprei ele de fato Novo na época E que eu Cuidei muito bem dele A pessoa vai poder fazer A comparação pelas fotos Nunca foi feito Nenhum tipo de manutenção Ou troca de componentes O que acontece Às vezes você manda O seu computador Pra uma ciência técnica Eles trocam chips Trocam alguma fase Da placa mãe Ou então trocam Alguma peça Da placa de vídeo No caso Nunca foi feito isso De tempos em tempos De anos em anos É interessante trocar Aquela pasta Exatamente pra que O processador Trabalhe em temperaturas menores Quando ele trabalha Em temperaturas menores A tendência dele É aquecer menos E por aquecer menos Ele consegue trabalhar Com uma frequência Mais alta Lindo assim Resumo do resumo Só pra você Que não entende mesmo Tô colocando isso Exatamente Porque a pessoa Que tá comprando Já fica a dica aqui Que é interessante Trocar a pasta térmica Desse computador E é isso Não vou colocar vídeo As informações Que estão aqui Na minha opinião Já são objetivas o suficiente Não vejo necessidade De colocar mais informações A não ser um Ah, posso negociar o valor Posso Marcar pra retirar Em uma estação de trem Quem mora em São Paulo Alguma coisa assim Muito específica Do seu interesse Tá No meu caso Tá ótimo Vou confirmar Você já concluiu Seu anúncio O anúncio Pode levar alguns minutos Para aparecer no resultado Da buscas Ver anúncio E aqui está O anúncio do PC Gamer Vamos ver como que ficou Então aqui A gente consegue ver as fotos Que eu postei A fonte A parte traseira Acabou As fotos acabaram Ficando deitadas Exatamente porque Eu tirei a foto Com o celular em pé E é isso Basicamente Tem o que o cara quer ver A foto do produto A foto interna Dá pra ver O computador inteiro Aqui dentro Fonte Painel frontal Painel traseiro Tem as informações Bem detalhadas E é isso Anúncio está feito E agora Só esperar vender Eu já vou cancelar o anúncio Que eu não quero vender Bom, e depois de ter feito Tudo isso Agora é só colocar o anúncio Para rodar E esperar O seu computador ser vendido Como eu disse Eu não vou vender De fato aquele computador Foi só para Exemplificar e demonstrar Na prática Como que é o processo inteiro Se vender um PC Gamer Usado na plataforma digital E você pode utilizar Pode seguir todos os passos Que eu dei nesse vídeo Exatamente para te ajudar Na hora de anunciar O seu produto Se você tiver qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que com certeza eu vou ler E posso te ajudar Às vezes o seu computador Tem alguma peculiaridade Tem alguma peça específica Que não se encaixe Nas dicas que eu falei aqui Pode deixar aí nos comentários Que eu tento te ajudar Da melhor forma possível Tá bom? E se você gostou do conteúdo E quiser conhecer um pouquinho mais Eu vou deixar no primeiro comentário fixado Uma playlist De todos os vídeos Que eu fiz Reagindo aos anúncios De PC Gamer No Mercado Livre No Marketplace Na OLX Tenho certeza que Este vídeo aqui Agora você já sabe Tudo que tem que colocar Mais aqueles vídeos Que você vai aprender Tudo que não colocar nos anúncios Tenho certeza que vai ser primordial Na hora de você fazer Uma boa venda Ou uma boa compra Às vezes o que você está querendo É comprar um PC Gamer Usado nas plataformas digitais E aqui eu estou sempre Trazendo muito conteúdo bacana Sobre o mundo do PC Gamer Dando várias dicas Comparativos Análises Opiniões do mundo Hardware PC Gamer De alguém que realmente vive Esse mundo Há vários e vários anos Então eu tenho muita coisa Para falar E se você quiser ouvir O que eu tenho a falar Então só se inscrever aqui no canal Que eu estou trazendo Muitos conteúdos bacanas Semanalmente Tá bom? Então muito obrigado meu amigo Pela presença Conta com o seu like E até a próxima Aliás se você quiser ver o anúncio Que eu criei Eu já desativei ele Eu vou deixar o link na descrição Apenas para você usar Como base de referência Para você ver tudo certinho Como que ficou Mas lembrando que esse anúncio Ele foi feito apenas Para exemplificar E ensinar vocês Algumas dicas De como fazer Tá bom? Não tente comprar Porque eu não vou vender Esse computador Tanto que o anúncio já está desativado Tá bom?